Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes 31 de agosto de 2021, terça-feira, estação, inverno Nós estamos iniciando o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes Vamos por parcela? Vamos por etapa? Então vamos! Eu vou chamar primeiramente os nossos comerciais Ligando 9967-2195 Você contrata os serviços da empresa Dunga Fretes e Mudanças Já foi o tempo que para se mudar de um lugar para o outro Você tinha aquela dor de cabeça atrás de caminhão E ainda arrumava certa situação mal organizada Hoje não! Temos o privilégio de contar com a empresa Dunga Fretes e Mudanças Você pode estar contratando os seus serviços Há mais de 20 anos trabalhando nesta área Transporta para todo o Brasil Seu caminhão? Seu caminhão tem 75 cúbicos Telefone 9967-2195 Eu disse Dunga! Mudanças! Pense num restaurante confortável para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou o Cascatas Grill? Então pensou bem Lá o almoço é especial Ambiente arejado Pratos e talheres higienizados E a comida? Hum! Que sabor, hein? Cascatas Grill O restaurante que os palotinenses adotaram Rua 25 de dezembro Ao lado do Correio Telefone 3649-1210 Muito bem! Ontem Ontem Teve mais uma sessão da Câmara de Vereadores Vários projetos votados e aprovados Vários requerimentos Muitos assuntos importantes Teve emoção de aplausos E sobre tudo isso nós vamos falar A partir de agora até ao meio dia Para que você fique muito bem informado Olha, deixa eu trazer antes de mais tudo Antes de mais nada Antes de tudo É, mas tudo é legal, hein? Antes de tudo Vou trazer aqui A informação, não é? A sessão A sessão da Câmara da semana que vem Que aconteceria no dia 6 de setembro Foi antecipada para o dia 3 Sexta-feira Tá bom? E você Confere comigo aí E escreva aí na sua cadernetinha Dia 13 de setembro A sessão da Câmara Será Na Nova Câmara Reformada Creio eu que sim Tá bom? Ô Gustavo Traz aí a vinheta A Câmara em Destaque E roda Primeiramente pra mim A fala do teu pai Augustinho Fossá Rodou O programa Bronca na Língua Traz o quadro A Câmara Em Destaque Eu acho que com muita honra, né? Até pelas pessoas que A gente convive, né? Os vereadores Em especial o Rodrigo Que isso aconteceu De repente Passou um dia na minha casa Tomou um café E a gente entrou Numa conversa E Aí depois a gente Procurou E deu tudo certo, né? Então eu Estou muito Contente com isso Eu acho que Isso só traz benefício E Que a gente Cada vez mais Possa fazer um trabalho Diferenciado Um trabalho bom Um trabalho de honestidade Um trabalho sem Demagogia Enfim, levar Enfim, levar a informação Correta Aos internautas Então É Eu acredito Eu acredito Que No dia 7 de setembro A partir das nove e meia da manhã Sairá Sairá Uma carreata Da praça Amadeu Piovesan Até o complexo Cevale Segundo informou O nosso Companheiro Edmilson Zabot Ali nas imediações Da Cotriguaçu Vão estarem os maquinários Os agricultores Fazendo aí O seu Protesto Muito bem E agora Gustavo Traz aí A fala Do Rodrigo Ribeiro Rodou É uma homenagem Ivanildo Pela história Pela importância Do trabalho Do Portal Palotina Na nossa cidade Homenageando o portal Homenageamos também A família Fossá Que é através deles Que se faz Esse trabalho tão bonito Aqui na nossa cidade de Palotina E falar do Portal Palotina É falar um pouquinho Da nossa história também Quantas recordações Quantos momentos Maravilhosos O trabalho do Fossá Juntamente com o seu filho Nos trouxe Então é valorizar Não somente o trabalho Mas sim a família Fossá A família Portal Palotina E falando do portal Nós falamos Da nossa história também Uma moção de aplauso Feito por mim Juntamente com o Sergi Cêntico O Eurico Fernandes Barbosa Presidente da casa Também o Gilmar Rink Eu e o Rosângelo Maltauro E aprovado por unanimidade Dentro dessa casa de leis Para homenagear Como eu disse Não somente o Portal Empresa Mas sim a família Fossá Que dedicou toda a sua vida Para esse lindo trabalho Aqui na nossa cidade Eu gostaria Que você prestasse bem atenção No que eu vou falar Preste atenção No que eu vou estar falando Para você Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui Já em cima do laço Em cima da hora De gravar o programa E Eu entrei aqui E fui Dar uma vasculhada aqui No meu celular E o meu amigo E o meu amigo Lindomar Araújo De Curitiba Me mandou um vídeo Que eu creio Que até sábado Eu transformo ele Em áudio Para que vocês Possam ouvir O absurdo Que uma radialista Da Bandeirantes Falou É um tremendo De um absurdo Eu não acredito Que seja assim Se tem alguém Com essa intenção Que ela falou Então O chefe da nação Deve Ainda há tempo Para recomendar A população A não agir Dessa forma Tá bom? Eu Ouvi Eu ouvi Ela dizendo Que O pessoal Que apoia O Bolsonaro Vai sair Por aí Armado Eu não acredito Que isto Vai acontecer E aí ela disse Ó Se vê Qualquer coisa Não grita Fora Bolsonaro Que podem Atirar em você E te matar Gente Que absurdo Que absurdo Não é? Ô gente O nosso pessoal Não é assim não No mínimo Essa locutora É Esquerdista Para falar Uma besteira Dessa Você está Entendendo? Mas é assim Se você não vai Protestar A favor De ninguém Claro Que é melhor Ficar em casa Mas não Com medo De levar Tiro Pois bem Agora Gustavo Coloca A fala Do Eurico Uma sessão importante Vários requerimentos Dois requerimentos Pelo menos Várias indicações Projetos de leis Que foram votados Em primeiro E segundo turno Em segundo E último turno Também Tivemos Várias proposições Como de praxe Em todas as sessões Bastante comentado Bastante Debatido Isso é importante Porque visa Enriquecer Os conhecimentos Nos projetos Para que todos Possam saber Realmente Que está sendo Votado E também A população Possa ter Embasamento Na verdade Do trabalho Feito Pelos vereadores Presidente Tivemos também A aprovação De projetos Em primeiro turno Relacionados A questão Do FAPEN De fato Nós tivemos O projeto De lei 197 E o projeto De lei 198 Que trata Exatamente Sobre Os trabalhos Sobre o FAPEN Que é um fundo De aposentadoria E aposentadoria E pensão Do município De Palotina No que se refere Ao servidor público Do município De Palotina Sabemos que é um fundo Que foi passado Tirado do INSS Vindo para o fundo próprio Há vários anos atrás Aproximadamente 20, 25 anos atrás Ou mais E é claro Que é um fundo Que a cada momento Tem que fazer Algumas Tem que ser equalizado São feitos Cálculos autoriais E é claro Que tem que estar Muito atento Porque senão O próprio cidadão Que é beneficiado Por este fundo Mais tarde Pela deficiência Do mesmo Poderá ter dificuldade Para receber os seus benefícios Então o prefeito municipal Encaminhou este projeto Uma vez que Pela mini reforma Da previdência A nível nacional Houve algum entendimento Por parte da mesma De que Os municípios Que tem fundo próprio Precisa fazer De algumas adequações De algumas adequações E Palotina Está nesse contexto Portanto o projeto Veio Uma vez que haverá E a possibilidade De haver um trabalho Feito por parte Do empregador E do empregado Para que o fundo Possa realmente Ter vida Uma vez que hoje Para equacionar O problema Do FAPEN E Palotina Precisaria e demandaria Valores altos Então é preciso Que tenha cuidado É preciso Que tenha uma visão De ter A preocupação De não deixar Que esse fundo Realmente perca O seu fundo Na verdade Então por isso Este projeto Veio para isso E foi aprovado Por seis votos favoráveis E nenhum contrário Lembrando que O vereador Tiago Não estava presente Nessa sessão Houve um voto contrário E seis votos favoráveis E um voto contrário Portanto o projeto Foi aprovado Em primeiro turno Baixado agora Para a próxima sessão Ordinária Já em segundo turno Projetos voltam A pauta Presidente No dia três Antecipando a sessão Ordinária Da próxima semana? Exatamente Nós teremos A sessão seria No dia seis Mas em função Do dia sete Que é feriado nacional Nós antecipamos A sessão para o dia três Que será na próxima Sexta-feira Portanto a sessão De segunda-feira próxima Foi antecipada Para a próxima Sexta-feira Onde estaremos aí Debatendo os projetos Que foram lidos Projetos que serão votados Em segundo e último turno Vale lembrar também Presidente Que a Câmara Municipal Está numa fase Assim de transição Que em breve As pessoas poderão Acompanhar a sessão No novo plenário Com certeza Com certeza Hoje nós Podemos ver Alguma deficiência Em função de que As pessoas não podem Vir assistir a sessão Nosso espaço Aqui é um espaço Um tanto limitado Estamos em um espaço Locado Provisoriamente E que está chegando Ao fim Nós teremos mais Uma sessão ordinária E se Deus quiser Nas próximas Já serão No novo plenário No novo espaço Reformado Da Câmara Municipal Na rua 21 de Abril E portanto Ali com certeza Um espaço Bem mais amplo Onde as pessoas Poderão Estar assistindo Vindo presencialmente Assistir os trabalhos Dos vereadores Na Câmara Municipal O presidente assina Também uma moção De aplausos Que homenageia O portal Palotina Com certeza Os leis de comunicação Eles têm uma parcela Importante na sociedade Que é levar A informação Levar o entretenimento Levar a boa notícia E as vezes Quem sabe Não as tão Boas notícias Mas faz parte E é importante E dessa feita Nós fizemos aí Uma moção de aplausos Ao portal Palotina Do proprietário Cujo proprietário É o Agostinho Fossá E Gustavo Fossá Onde tem emprestado Um grande trabalho O município de Palotina Levando as informações Deixando o cidadão A par daquilo que acontece Não somente em Palotina Mas como a nível de estado E a nível nacional E por que não dizer Além fronteiras É um trabalho bem feito Um trabalho Que merece Neste momento O nosso reconhecimento E assim foi feito Uma moção de aplausos Onde foi aprovada Por unanimidade Os senhores vereadores Em congratulação Aplaudindo aí Os trabalhos Do portal Palotina Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero antes de mais nada Dizer Que eu vou fazer um pedido aqui Para que os vereadores Eu não vi nenhum vereador Fazer moção de aplausos Para o pessoal Para o pessoal Para o pessoal da Nova Rádio Cultura Que também completou anos Esses dias Esses tempos Agora eu quero Eu quero cobrar Eu quero cobrar Eu quero cobrar Da imprensa Eu quero cobrar Da imprensa Da rádio física Alô Palotina FM Alô Rádio Continental AM Alô Nova Rádio Cultura AM Alô Clube FM Vocês Devem se reunir Com as suas diretorias Alô Palotina Press Alô Portal Palotina E outros sites Vocês devem se reunir Em massa Com as suas diretorias E cobrar O governo do Estado Para que dê uma resposta Sobre o atraso Da conclusão Do contorno viário Olha A convocação Que eu estou aí Tentando Formar Vamos 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 Gustavo Mexer Com esse assunto Meu filho Vamos começar A mobilizar Jornal A Folha de Palotina Jornal A Folha da Terra Por falar nisso Nós já temos aí A vinheta A vinheta O programa Bronca na Língua Traz a partir de agora O quadro Manchete Dos jornais Se o Gustavo Puder rodar Essa vinhetinha Para nós Só para o pessoal Ter uma ideia De como ficou legal Roda Gustavo O programa Bronca na Língua Traz o quadro Manchete Dos jornais Eu chamo Novamente Os nossos Comerciais Ligando 97422415 Você contrata Os serviços Da empresa Status Móveis Planejados Móveis Em MDF Sob medida Pra você Móveis Para cozinha Dormitório Painéis Para sala Balcões Para banheiro Tudo em MDF E sob medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470 Telefone 997 422415 Eu disse Status Móveis Planejados Nos dias Nos dias atuais Já não faz tanto sentido Andar de bike Por aí Por isso Eu indico Vá a empresa Paulino Veículos E veja as melhores Marcas De moto Ou de carro Porque se de bike Não está bom De a pé Pior Paulino Veículos Peça o orçamento Sem compromisso E você verá Que seus produtos E serviços Transmitem Segurança Conforto E praticidade Paulino Veículos E só motos Avenida Presidente Kennedy Em frente ao ginásio De esportes Telefone 99967 6778 Eu disse Paulino Veículos Deixa eu agradecer aqui O Maílson O Maílton O Jair E o Donizete Eu quero agradecer Esses quatro meninos Que são os meus novos Os meus mais novos Whatsappianos É Deixa eu também Agradecer aqui Alô Dunga Alô Dunga Olha Se você Falar para o Dunga Que você ouviu O anúncio Da empresa dele No meu programa Você ganha um desconto Então você Vai se mudar Ou vai carregar um frete De uma cidade a outra Vai fazer isso Procure a empresa Dunga Mudanças 9967 2195 Ou vá A rua Primeiro de Maio 376 Faça o orçamento Sem compromisso Eu estou falando Da empresa Dunga Fretes E mudanças Qual a vantagem Carlos Várias Vantagens Uma delas É que ele Há mais de 20 anos Transporta Para todo o Brasil A outra vantagem É que seu caminhão Contém 75 cúbicos E a outra vantagem É que sua mudança Ou seu frete Chega com todo o conforto E segurança Carrega duas mudanças Ou uma mudança E um veículo Dunga Mudanças O trabalhador Que os palotinenses Já consagraram também Mas eu estava falando Ontem Eu estava falando ontem Sobre Comprar veículo E você Quer comprar um veículo Bem baratinho Que o orçamento Que as parcelas Cabem aí No seu bolso Então Meu amigo Minha amiga Você aí Executivo Que já está cansado De viajar de ônibus Para as suas palestras Compre um carro Na empresa Paulino Veículos Compra o seu carro E vai pagando Em suaves prestações Suaves parcelinhas Será Que você De repente Não consegue Até um consórcio De um carro Ou de uma moto Ali na empresa Paulino Veículos Peça aí Meu amigo Minha amiga O orçamento Sem compromisso Qual é o telefone Carlão Telefone 999 99967 6778 Vou repetir 99967 6778 E o endereço Endereço Avenida Presidente Kennedy Em frente Ao ginásio De esportes Eu disse Paulino Veículos Olha Agora É o seguinte Você já almoçou? Ainda não? Eu também não Daqui a pouco Eu vou almoçar Eu vou almoçar Mas a vantagem Para mim É que eu trouxe O meu almoço Se eu não tivesse Trazido o meu almoço Eu ia ter Uma outra vantagem Você sabe onde eu iria Almoçar? No restaurante Cascatas Grill Você Meu amigo Minha amiga Está sem tempo De ir em casa Almoçar Tem um dinheirinho Sobrando aí No bolso Ou na bolsa É Alimentação Ali É Saborosa Apetitosa E Deliciosa Deliciosa Restaurante Cascatas Grill O restaurante Que os palotinenses Consagraram Onde fica Carlão? Olha Rua 25 de dezembro Ao lado do Correio Telefone 3649 1210 Do Edson E a sua Equipe Olha Eu estou Pensando Em trocar Os móveis Do meu Escritório Da minha Casa Mas não Quero comprar Novo na loja Carlão Como que eu Devo fazer? Olha Então Eu vou te Dar a dica Tá bom? Aqui Na rua Doutor Oswaldo Silveira 7 7 6 7 7 7 7 4 9 Você encontra Ali A Status Móveis Planejados Status Móveis Planejados Tem tudo Sob medida Em MDF Pra você Portas De correr Móveis Para quarto Para Dormitório Painéis Painéis Para sala Móveis Para cozinha Balcão Para banheiro E Muito mais Qual é o telefone? 9 9 9 9 9 7 4 2 2 4 15 Você vai Falar Diretamente Com o meu amigo Fábio Status Móveis Planejados Principalmente Se você vai Colocar esses Móveis Na sua Casa Nova Acabou de Construir a sua Casa E quer Comprar Móveis Novos Então É Status Móveis Planejados E pra mim Construir a minha Casa Carlão Como que eu Devo Agir Agindo Ai Procura O Nando Construtor E Construa A sua Residência A sua Nova Residência Peça o Orçamento Sem Compromisso Depois Eu vou Ver Certinho O Telefone Olha Nós já Estamos Em cima Do horário O Edmilson Zabote Ficou de me Mandar um Áudio Fazendo Um convite Para que os Palotinenses Participem Da Carreata Dia 7 de Setembro Dia 7 de Setembro É Um Feriado Nacional E eu Vou Estar Com o Programa Especial De Feriado Bronca Na Língua É Quadro Ronda Cidadão No Passo Municipal Bem Pertinho Da Praça Amadeu Piovesan Das 11 Ao Meio Dia Mas Eu Vou Procurar Chegar Um Pouquinho Mais Cedo Vou Fazer Um Flash Da Carreata Que Sai Dali E Depois A Gente Entra Com O Programa O Gustavo É Então É o Seguinte A Sessão Vai Ser Na Sexta Agora E E E aí Na Terça Dia Sete Nós Rodamos A entrevista No nosso Programa Especial Né Ô Minha Gente Eu Estou Estou Aí É Avisando A Todos Vocês Que nós Vamos Ter A Segunda Rodada De Entrevista Com a Doutora Cristiane Aparecida Ramos Promotora De Justiça Do Município De Palotina No dia Dezoito De Setembro A Uma Hora Da Tarde A Uma Hora Da Tarde No Mesmo Dia Às Quinze Horas O Ex-vereador Mauro Rous Concederá Uma Entrevista Contando Como Funciona O INSS Então Vocês Não Percam Porque No dia Vinte No programa Bronca Na Língua Essas Duas Entrevistas Vão Para o Ar Tá bom Que maravilha Que maravilha Que bom Que você Comemorou Aí Junto Com a Gente Os Quinze Anos Do Portal Palotina A Moção De Aplausos De Ontem Foi Para O Portal Palotina Pelos Seus Quinze Anos De Existência Eu Estava Muito Apreensivo Porque Porque A gente Não Sabia Como Fazer Aí Para Homenagear Eles Mas O meu Programa Em si Já é Uma Homenagem Para Esses Meninos Não é Eu Quero Agradecer A você Pela Sua Sintonia E Dizer Para Você Que Amanhã Eu Estou De Volta Querendo Deus Até lá Brasil Tchau Tchau